Quando uma mulher pequena Quando um coração dispara e até sento que faz ruido Na ponta dos seus pés se me cuelga como louca Olha o céu e me sorriso quando lhe bebo na boca Depois do peço na boca uma mão ela desliza Por os pelos de meu peito e dentro de minha camisa Quando tudo se enardece, ai, essa mulher me usa Eu gostaria que se abriu um botão dessa blusa Não há roupa que se aguante, nem botão que se mantenga Esse amor que hoje sentimos, nada há que o contenga Eu te quero assim, pequena, desse beso que me agita Coça de mulher sabrosa, com um aire de chiquita Ai, 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 ai Pequena Não há roupa que se aguante E meu botão que se mantenga Esse amor que hoje sentimos Nada há que o contenga Eu te quero assim, pequena De esse beso que me agita Coisa de mulher sabrosa Com um aire de chiquita Ai, essa voz dulce e serena Essa coisa é delicada Coisa de mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz dulce e serena Mi coração dispara E é por ti, mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz dulce e serena Coisa delicada Coisa de mulher pequena Ai, ai Ai, essa voz dulce e serena E é por ti, mulher pequena Coisa de mulher pequena Coisa de mulher pequena Coisa de mulher pequena